Olá, já estamos no ar com o governo agora. Crédito imobiliário com taxa fixa. O governo lançou agora há pouco essa linha especial de crédito. Nesta nova modalidade, os clientes poderão saber, por exemplo, quanto vão pagar pelos próximos 30 anos quando fizerem empréstimos. A ideia é oferecer alternativas para o cidadão. Nós não queremos dizer para o cliente o que ele tem que fazer. Então, nós oferecemos um crédito imobiliário por TR, taxa referencial de juros. Nós oferecemos por inflação, IPCA, que neste governo está em um nível muito baixo e vai continuar. E agora estamos oferecendo sem inflação e sem IPCA. O cliente escolhe. Isso é muito importante. Tem início no dia 2 de março o prazo de entrega do imposto de renda. Este ano, as restituições vão começar mais cedo. Célio não se complica. Todo ano, o funcionário público se prepara com antecedência para declarar o imposto de renda. Todos os anos, quando chega no mês de janeiro, eu já começo a organizar toda a minha documentação para poder fazer a minha transmissão da minha declaração logo no início. Este contador faz entre 600 e 700 declarações de clientes por ano. E lembra, quem entrega a declaração primeiro, recebe a restituição mais cedo. É sempre mais vantajoso você preencher o sistema e entregar antes. Porque quando você entrega antecipadamente, a chance de você receber restituição primeiro é bem maior. Falando em restituição, uma das novidades deste ano é que o início do pagamento vai ser antecipado para maio e será feito em cinco lotes e não mais em sete, como no passado. Assim, os contribuintes vão receber a restituição entre maio e setembro. A Receita quer dar àquele contribuinte mais agilidade, já que isso tem sido possível, porque a Receita tem melhorado muito o seu processamento. É obrigado a declarar imposto de renda quem, em 2019, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Também precisa acertar as contas com o Leão quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil, ou com patrimônio superior a R$ 300 mil no dia 31 de dezembro de 2019. Outra novidade é que os contribuintes com certificado digital já terão a declaração pré-preenchida direto no programa da Receita. A partir desta quinta-feira, o programa para preenchimento do imposto de renda estará disponível na página da Receita Federal na internet. O contribuinte terá do dia 2 de março ao dia 30 de abril para enviar o documento. A Receita espera receber 32 milhões de declarações do imposto de renda neste ano. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.